Olá pessoal, quinta-feira dia 23 de julho, são 13 horas e 30 minutos Estou aqui com o nosso associado Sérgio, está aqui o Marcos Lorenz Marcos, fala a luz Lorenz Melo, do Cimenta Erge Do Cimenta Erge, é isso aí Pessoal, a gente já começou a receber doações, tá? Tem feijão, tem leite, tem fubá, tem sal, tem macarrão, tem arroz A gente está recebendo aqui, lá na sede do Cimenta Erge Na Cadeg, na Capitão Fex 451 Você também pode entregar lá na sede do Estran, na rua de Santana 77 Aquela primeira leva de quase 7 mil cestas acabou Hoje eu consegui mais 100 cestas básicas que nós convocamos por e-mail E foram distribuídas até meio-dia agora, lá no Rio Centro Acabei de chegar do Rio Centro, cheguei aqui na associação, já tinha essas doações Então é o seguinte, você pode, você for ao mercado, você pode comprar Se você, de repente, tem algum item da própria cesta que você recebeu Pô, André, ó, minha família não consome determinado item Leite, né, achocolatado, macarrão ou feijão Pô, André, eu ganhei dois, mas eu só preciso de um Pode trazer também, porque a gente vai tentar formar mais kits aqui Para continuar chamando o pessoal da fila Na próxima semana, deve estar pintando uma reunião aí fora aqui do estado do Rio de Janeiro Onde eu vou procurar algumas empresas para ver se patrocina A gente tem uma demanda reprimida aí muito grande Ainda faltam alguns milhares de cestas O importante é o seguinte, cara, uma caminhada de mil quilômetros Começa com um simples passo Tá, esse aqui é para a gente não parar Você vem trazendo, a gente vai formando cesta e já chama mais um colega Mais uma família É preciso entender que tem famílias inteiras aí precisando Tá, com relação ao WhatsApp O pessoal manda o nome completo para o meu WhatsApp Eu não consigo responder a todos na velocidade que vocês esperam Tá, infelizmente eu não O celular que eu passei no e-mail é o meu telefone pessoal Então eu não tenho tempo, não consigo às vezes responder todo mundo Mas respondo dezenas de colegas todo dia Entendo, peço perdão aí, é a minha capacidade humana de responder Então já deixo esclarecido O pessoal que tinha sido convocado no sábado passado E eu mandei e-mail cancelando Eu tinha acelerado o lote 456 Que são lotes pequenos Então na minha cabeça Daria para chamar todo mundo Porque o pessoal do Rio Centro falou André, chama os taxistas para a gente entregar o mais rápido possível Porque a gente precisa entregar o imóvel Então na quarta foi muita gente Quinta muita gente Sexta muita gente Quando foi sexta-feira à noite O conferente fez o balanço E falou assim André, quantas pessoas você chamou amanhã? Eu falei, x Ele, rapaz, você não podia chamar isso tudo não Que nós não temos sextas para todo mundo Então eu mandei um e-mail de cancelamento Porque era muito pior você ir lá e bater de cara com o portão E eu falar, desculpa, te chamei Mas eu não tenho sexta aqui para te entregar Então às vezes o pessoal manda o zap, né, Loro? Aí fala assim Ah, a minha sexta Porque eu fui convocado Olha, eu peço perdão O erro foi meu Não foi do Cimenta Erge Não foi do Stan Não foi do governo O erro foi da equipe aqui do André Que sou eu, Daniel Tavares Olha, o cara também ficou sem dormir Esse gestor Agora que está melhorando um pouquinho Aqui a nossa doleira Porque foi muita coisa, tá? Agora, dizer para vocês Que a gente está fazendo tudo com o maior carinho No maior respeito Me esforçando André Pô, mas você não tem obrigação disso Não, eu não tenho obrigação O Cimenta Erge Não tem obrigação Mas a gente tem um dever, né Moral De ajudar a nossa categoria Se a gente está aí à frente É... A gente tem que fazer Lóren Eu não sou candidato Você é candidato? Não Aqui não tem pré-candidato Aqui não tem politicagem Aqui é o seguinte É o mutirão humanitário É o próprio nome do programa lá Que fez a doação para a gente É questão de solidariedade É questão de compreensão É questão de entender o momento Tem muita família passando necessidade Então, se você, como a gente Tem esse espírito de ajudar Queira ajudar Vem aqui na Padre Manuel da Nóbrega 644 Traz a sua doação Pode ser um quilinho Pode ser dez quilos Pode ser café Pode ser arroz Macarrão Sal Feijão É isso? Taxista ajudando o taxista Irmão ajudando o irmão Nesse exato momento Foram 15 mil cadastros 7 mil cestas básicas A conta não fecha Estamos sim articulando Com o governo federal Com o governo estadual Com empresas Com empresas Para que essa ajuda Continua Ela é necessária Tá bom, gente? Bom, eu sou o André Oliveira Presidente da Montab Associação de Assistência De Motoristaques do Brasil Espero estar esclarecendo aí Muitas dúvidas do pessoal Ah, André Eu não recebi mais e-mail Olha Existe um custo Para mandar e-mail Para o pessoal Tá? O programa não é de graça Então Teu amigo aqui Tá devagar A gente trabalha aqui A gente tem um escritório A gente também vende carro zero Faz carta de isenção É... Serviço de despachante Se vocês quiserem dar uma força Aqui na Padre Nobre Liga 644 Vocês vão me ajudar A continuar ajudando a categoria A gente sempre com as melhores condições Tá? Fazer meu jabá aqui, né? Para a gente se manter no ar Por tudo que passamos E por tudo que estamos passando Nesse exato momento Existe a necessidade de ajuda E nós estamos articulando E pedindo ajuda Do taxista de um modo geral Ó, compartilha esse vídeo aí Para que várias pessoas Tenham acesso a essa informação Se você ainda não se inscreveu Se inscreva em www.auxiliotaxicovid19.com.br Não estamos prometendo Nem garantindo Sexta para ninguém Mas nos comprometemos A continuar lutando E batalhando Para conseguir alcançar A todos Um abraço Muita paz Tchau, tchau